O vídeo do prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, já começa de uma maneira nada animadora. Já há alguns dias nós estamos acompanhando muito de perto essa questão do Covid, o aumento do número de casos, a demanda que está chegando até o nosso hospital regional e hoje nós chegamos no ápice. Não me resta outra alternativa e faço isso com muita tristeza, a não ser decretar o fechamento da nossa cidade, das atividades não essenciais. Com o novo decreto, só poderão funcionar na cidade por tempo indeterminado os serviços essenciais, como supermercados, padarias, hortifrutis e açougues, desde que sejam respeitadas as normas de segurança e que não sejam consumidos alimentos dentro destes locais. Distribuidoras de gás e postos de combustíveis também estão entre os serviços essenciais, assim como oficinas mecânicas e borracharias. Eu quero dizer a vocês, isso só está acontecendo porque nós, população, não tivemos consciência da nossa responsabilidade. Peço desculpa ao comerciante, mas não tenho o que fazer. Segundo a Prefeitura, entre os fatores que levaram à publicação do decreto, estão a falta de consciência da população em adotar medidas de proteção quanto ao coronavírus, o aumento do número de casos ligados à doença, a grande demanda do Hospital Regional do Município, que chegou à capacidade máxima, e a falta de oxigênio que o setor da saúde tem enfrentado. Além de não termos leito, estamos agora com restrição do oxigênio, produto extremamente importante no combate ao Covid. A medida é necessária, ela será por prazo indeterminado, até que o nosso povo se conscientize de que nós precisamos respeitar um ao outro, usando máscara, usando álcool gel, tendo todos os cuidados, o que não vem acontecendo, lamentavelmente. Olha...